Paz do Senhor, amigos! Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, que nós possamos sempre ser aquele número de pessoas em que a bondade e a misericórdia de Deus sempre alcance todos os dias. Na palavra de Deus, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22, 23 e 24, dizem As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Quando esperamos no Senhor, quando confessamos que a nossa porção é o Senhor, alcançamos sua misericórdia a cada dia da nossa vida. Esperemos no Senhor hoje e sempre, porque Ele agirá. Obrigado. Paz! Amigo, peço a você que se você puder me ajudar a manter este programa, depositando 2 dólares ou mais nesta conta que está aparecendo na tela, eu te agradeço e Deus te restituirá em dobro. Obrigado.